Já pensou em um filme que misturasse a história de Wally com robôs? Pois é, alguém fez isso. Lá vem. Não sei, né? Talvez alguém era muito fã dos filmes robôs e quis fazer algo parecido. Só que daí, né, pra disfarçar, eles escolheram um nome bem diferente de robôs. Robôzinhos. Essa animação parece aqueles trabalhos de escola copiados de última hora, sabe? Pode copiar, né? Só não faz igualzinho. Isso nunca dá certo. É, sim. Isso que você viu é um jato de óleo. E se liga na super tecnologia de alimentação deles. Em vez de comida, carga na bateria. Carregando. Robôzinhos, conta a história do Trank, esse robô aí que tem um ventilador no lugar das pernas. O Trank trabalha na cidade de Iron City. Isso mesmo, um robô com pernas de ventilador que fica passando em ceradeira. Fazer o quê, né? Só que daí, o líder da cidade, ele anuncia que vai trocar aquelas tomadas antigas por energia solar. É mais sustentável, né? Show. Só que o Trank e o avô dele, que é esse robô tiozão aí, eles meio que são contra essa ideia. E tem algo por trás dessa história de fornecimento de energia. Eu também não vou com a cara do líder. Ok. E depois, o que que o nosso herói faz? O nosso herói robô dorme. Alguém me explica por que um robô elétrico precisa atirar um cochilo. Só que daí ele acorda e descobre que o avô dele foi raptado. Olha a história desse filme. E daí, começa uma perseguição tão incrível, mas tão incrível, que parece até que você tá numa sala de cinema IMAX 4D assistindo Velozes e Furiosos. Tá, eu acho que eu exagerei um pouco. Depois que o robô ventilador, ele foge dos capangas, ele faz o quê? Ele fica com sono e dorme de novo. Você parece burro! Eu acho que esse robô aí tá com a bateria viciada, igual meu celular. Aí o Trank, ele segue com os amigos nesse deserto estranho. Deserto que parece aqueles cenários de jogos de Play 1. E no meio do caminho, ele quase morre derretido. Eu acho que foi isso, né? Eu entendi que esse negócio vermelho aí é, sei lá, um ácido, uma lava de vulcão, sei lá. Depois, o Trank enfrenta um robô vermelho todo esquisito. Até que ele encontra esse carinha de chapéu de praia, que é o criador dele. Aí, rola uma conversa meio bizarra. Fiquei muito feliz em conhecer você. Eu também fiquei. Me fez lembrar da minha juventude. Juvem o quê? Anda logo, meu caro. Pera, eu não entendi esse final. Enquanto isso, o avô do Trank tá preso lá com o líder do mal. Que é esse robô azul cabeçudo. Parece o Darth Vader da Deep Web. Perdoe minhas palavras, líder. Agora se liga no show de atuação do líder cabeçudo. Ninguém vai se opor aos desejos do líder. E o estranho é que no filme Robôs, meio que o vilão lá também queria forçar a galera a fazer um upgrade. Coincidência? Eu acho que não. Só que aí, o nosso robô ventilador usa um velho truque pra fugir do líder do mal. Acho que as coisas não saíram como você planejava, não é? Lata de sardinha mal-humorada. E o Darth Vader da Deep Web... É, deu ruim. Eu sou o líder! Ih, que cara nervoso. Gente, que final emocionante. Quanta adrenalina. Só que não. Pois é, não assista esse filme. Eu sou o líder do 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 líder do